E a convite do fantasma de Tulsi Miranda, uma artista que passou por esse lugar, a gente vai conseguir uma visita que há um pouco mais do nosso querido Teatro São Pedro, o que eu vou te mostrar, é claro, destinos do sul, natureza, história, cultura. Mas o segundo velório que aconteceu aqui no Teatro São Pedro foi de Nico Nicolai Ellis. Depois de 28 temporadas apresentando tangos e tragédias aqui, no mês da temporada, Nico descobriu que estava com o meu ceminho. Não demorou muito para ele falecer. No dia 7 de fevereiro, que seria o último dia daquela temporada, ele morreu, fechando a cortina do espetáculo. Naquele dia, enquanto seu corpo estava ali, ninguém ria, ninguém falava nada. Lembro apenas de Dona Eva. Nico tocou e dizer, quando eu morrer, eu quero um velório igual. Coincidência ou não, num dia 7 de fevereiro, também, ela faleceu. Mas o ano era 2018. O velório não foi igual como ela queria. Mas num velório marcante, o público se despediu da eterna guardiã do Teatro São Pedro. É feita a doação pelo seu presidente da província, Manuel Antônio Galvão. Ele doa este terreno aqui, que ficava, então, chamado Alto da Praia, como era conhecida essa região aqui, no começo da organização de Porto Alegre. Nós temos a rua da praia lá embaixo, então, aqui o Alto da Praia. Assim, começa a história do Alto Guerreiro encomendado, um projeto, e, na verdade, eram dois prédios. O Teatro São Pedro tinha um prédio gêmeo, que ficava aqui ao lado, onde hoje é o Palácio da Justiça. Infelizmente, em 1949, foi demolido o prédio gêmeo ao Teatro São Pedro. Então, se começa a construção do prédio, é interrompido durante a Revolução do Farroupilha, e se retoma essa construção dois anos depois. E ele fica pronto no dia 27 de junho de 1858. A gente vê aqui o acabado em 1858. E o Teatro São Pedro, ele ganha uma vantagem, digamos assim. O Porto Alegre estava no meixo, antigamente, os grandes cantores de ópera, os grandes pianistas, as orquestras conhecidas mundialmente, elas faziam o meixo Buenos Aires, Rio de Janeiro. E acabaram passando aqui por Porto Alegre. A dona Eva Sofer, que a gente vê aqui, então, um tofe dela. A dona Eva Sofer, ela era uma imigrante alemã. A sua família de origem judia, eles vêm para o Brasil fugindo da ameaça nazista. E moram em São Paulo e Rio de Janeiro. Na década de 60, ela vem para Porto Alegre, se envolve com a Programação Cultural, e é convidada, então, para o grande desafio da reforma. Que durou de 75 até 84, onde o teatro foi praticamente reconstruído. Este local aqui, tanto nos seus primórdios, como hoje em dia, é um local onde as pessoas aguardam para o espetáculo começar, ou ficam aqui no intervalo. A gente tem um café, então, com fã. E durante a semana também tem programação. Existia um lustre a luz de velas. A gente tem que pensar, né, que o teatro foi construído em 1858. Não existia nem luz na cidade de Porto Alegre. E ele era, então, aces a luz de velas. E o que acontecia? O lustre ficava aqui e a pessoa se apoiava nessa grade para acender vela por vela. Depois, com o passar do tempo, não foi mais necessário, mas, durante a reforma, se voltou por manter este elemento aqui como um elemento decorativo. Quando a gente entra no teatro, ele causa, de certa forma, um impacto. Houve uma época que era servido aqui um famoso chá da tarde. Então, se colocava um tampo e virava uma mesa de buffet. E se manteve, então, essa grade aqui no teatro. O teatro era para a elite, mas o Teatro São Pedro, então, foi um dos primeiros a disponibilizar, então, esse espaço com preços mais populares. Aqui também a gente consegue ver o forro e o lustre. Infelizmente, eles não são os originais. O Teatro São Pedro, então, ao longo do tempo, ele sofreu pão, infiltração e bubim. A gente, às vezes, não se dá conta de quanto o teatro tem madeira nele. E esse aqui, esse forro, então, ele é da época da reforma que ocorreu de 75 a 84. E os arquitetos, então, optaram por homenagear a fauna e a flora do Rio Grande do Sul. Através dos pássaros, quando a gente observa, a gente começa a reconhecer os pássaros típicos aqui do Rio Grande do Sul. Quero, Quero, Bem-te-vi, João de Barro, Cardeal, a gente percebe, então, aqui. E também a gente vê as flores, as orquídeas, bem comuns aqui no Rio Grande do Sul. O lustre também é uma recriação. Foi feita uma pesquisa e fez, então, esse lustre durante a reforma. O teatro passou por uma reconstrução. E se fala em desafio. Primeiro, porque se achava um absurdo gastar dinheiro com esse teatro velho, como se dizia. E outro desafio era que tinha que ser modernizado o teatro, porque, quando ele foi construído, não existia luz, não existia toda essa questão da iluminação e não existia a preocupação com segurança que a gente tinha hoje. Então, era preciso atualizar. Mas, ao mesmo tempo, ao longo dos anos, o prédio foi perdendo a sua identidade. Então, era necessário trazer de volta a identidade do prédio histórico. Foi feita uma pesquisa documental. Foi pedido que quem tivesse imagens antigas do teatro trouxesse e se fez essa reforma. Depois de conhecer o tradicional Teatro São Pedro, a gente ainda vai conhecer o anexo, que é o multipalco. Tem um grupo grande de pessoas que está acompanhando esse passeio em um momento importante aí do nosso patrimônio histórico também, por que não dizer, do nosso turismo aqui de Porto Alegre. São cinco andares para baixo do solo para não ofuscar o antigo e tradicional Teatro São Pedro. São vários palcos com espetáculos. A gente pôde conhecer um dos palcos onde estava sendo montada aí uma peça que ia ser apresentada agora de tarde. Como tu viu, aí do lado do São Pedro, então, tem um multipalco que foi apresentado também nessa visita. Está acontecendo ali uma feirinha nesse sábado especial aqui. Inclusive, ali embaixo tem dois exemplares de bancos que existiam no antigo Araújo Viana, que ficava onde hoje tem esse prédio, que é o prédio da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui tinha o antigo auditório Araújo Viana, onde tinha esses bancos. Tem dois exemplares ali embaixo, que estão espalhados por algumas praças e parques de Porto Alegre. Foi uma visita fantástica por dentro do Teatro São Pedro. Uma visita guiada com performance artística do fantasma de Dulce Miranacor. Bem interessante, digno dos grandes centros mundiais de turismo, vamos dizer assim. Um passeio belíssimo, em que foram reveladas e contadas histórias interessantes. Uma que me chamou a atenção foi que o teatro, ele sofreu essa grande reforma entre 1975 e 1984 e foi praticamente desmanchado por dentro para fazer de novo. Realmente precisava que isso acontecesse. E a guia comentou que eles viram que havia as grades das galerias, ou na realidade dos camarotes, elas foram refeitas e recolocadas. Porque nos anos 1950, essas grades, na realidade, foram substituídas por placas de gesso. Havia gesso nessas grades para poder tapar as pernas das mulheres. Então ficavam ali em cima, num hábito antigo de extrema preservação, imoralidade. Enfim, uma história realmente bem interessante. E o fantasma contou uma história engraçada, que diz que tem que se desejar extrume para não falar outra palavra para os artistas, porque antes deles começarem o espetáculo, porque isso é muito extrume, é sinal que tem muita gente, porque as pessoas chegavam a cavalo nos teatros. Os cavalos deixavam os seus dejetos nas ruas, e quanto mais dejetos tinha, porque tinha mais gente, então se desejava que eles ganhassem muita eme mesmo. Foi um momento bem interessante que o fantasma fez essa performance no palco do São Pedro. Realmente foi um momento interessante desse dia aí que está celebrando o nosso patrimônio histórico. E tu já sabe, né? Acessa destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Vamos junto!